Eu acredito que tem que ficar bastante claro uma coisa, reivindicar nesse país é um direito de todo mundo. Então, reivindicação no Brasil há muito tempo que não é crime, né? Nós construímos a democracia para não ser crime. Agora, esse país é um país responsável. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. Então, o que nós iremos impedir é que haja qualquer prejuízo à economia popular do país. A economia popular caracterizada como sendo o abastecimento de todo o país, as atividades econômicas do país, o tráfego de combustível, que é essencial para vários setores, isto não será permitido. Obstruir é crime, obstruir a economia, afetar a economia popular é crime. Agora, manifestar é algo absolutamente legal, é algo da democracia, é algo que faz bem ao país e à sociedade. São duas diferenças. A Polícia Federal, ela não precisa de estar instruída por isso, porque isso é da lei no brasileiro. Então, todos nós somos obrigados a cumprir a lei. Principalmente, as pessoas que exercem a faculdade de fazer a lei ser cumprida.